E eu, assim, uma, uma, uma... Aqui... Não, tô trazendo já, ué. Não é pra trazer? É pra trazer ou não é pra trazer, ué? Eu não sei. Obrigada. Tô aqui pra te servir, tá? Obrigada. Faz o que você quiser comigo, tá? Só botar a cerveja aqui na camisinha. É de leve, é de leve. Fique à vontade, tá? Tô nervoso na frente dela, rapaz. Que isso, cara? Só pra ela ficar mais à vontade. Ela não bebe, não, bicho. Você não bebe? Não. O que você quer beber, então? Água tá ótimo. Água tá ótimo? Aí você vai beber? Esse aqui é comigo. Ah, tá. Não, aqui a gente tem que ficar fazendo, aproveitando, pra ver se as coisas estão funcionando, se tá tudo direitinho. Água tá... Água tá quente, eu vou trazer outra. Tá quente, eu vou trazer outra, tá? Só um minuto. Você tá aqui no bar do Gogol hoje. Aí, de repente, vem os teus parentes aqui no bar. Como é que vocês acham que eles iam se comportar? Eles iam falar o quê? Iam chegar num sapatinho tímido? Ou ia chegar botando pra quebrar? Depende de quem viesse. Tem uma pequena metade que chega no sapatinho, mas tem uma maioria que já chega botando pra quebrar. Tirando foto, tomando já uma cerveja, já pegando intimidade, já dando beijo, chegando ali paquerando, perguntando se tem alguém solteiro. Ih! Que é assim, eu tenho uma prima que ela é super espalhefatosa, escandalosa, que eu acredito que algum de vocês conhece. Algum de vocês conhece Wanda Lúcia? Ih! Você conhece? Você conhece? Você conhece? Não. Como é que é Wanda Lúcia? É Wanda Lúcia. E o que você fazia? O que você fazia quando era mais nova? Que nova você ainda tá em pesona? Tá quanto? 38? Vamos diminuir, já que é pra mentir. 36. 35. 35. Tu fazia o quê? Antes de ser artista? Então, antes de eu ser artista, eu estudava pra dar aula, era professora, fazia normal. E não fazia nada. Nem eu sabia o que eu queria da vida. Não fazia nada. Eu gostava de curtir, gostava da quadra do Salgueiro, ia pra samba, amava sambar. Eu não sei se o pessoal sabe, você já namorou Maurício Matar durante um tempão, não foi? Namorei Maurício Matar. É, é. Essa é boa. Mentira, indignada. Indignada. Namorei Maurício Matar. O que que tem? Só que ele só soube ano passado. É, eu queria saber, assim, como é que você é com o teu relacionamento? Assim, não precisa entrar em detalhes, né? A gente tá casada há quanto tempo? Ah, você... Você é romântica? Sou. Com o meu marido, na ditadura. Com todo o respeito, tá? Mas você... Eu sei. Você libera... Você libera... Como é que fala? Aquilo que a pessoa, quando sente o cheiro, a pessoa fica animada. Como é que é o nome? É... Anferomônio. Você libera. Ó. Eu sinto o cheiro, é um negócio de maluco. Sem desculpa, com todo o respeito. Eu conheço você já há algum tempo. Você tinha medo de bicho, não tinha? Pavor. Qualquer bicho? Qualquer um. Eu lembro que a gente tava gravando, aí chegava um cachorro, aí o cachorro, o cachorro... Eu ficava tentando te proteger, quando eu levo o cachorro tava a 200 metros, você ficava com medo, né? Tava dando ataque. O que você tinha? Sei lá, mas eu tinha pavor de bicho. Bicho ou fobia? Você tinha bicho ou fobia? Bicho ou fobia, eu acho. Borboleta, cachorro, papagaio, periquito, formiga, joaninha, qualquer coisa. Eu achava que ia abrir uma boca e ia me comer, eu tinha pavor. Como é que é o nome disso? Todos os bichos mesmo? Todos eles? Todos eles. Todos? Nem todos. Nem todos. Tá bom, tá bom.